Marinho Lico Contra Júnior pela esquerda A volta com Andrade Lico Figueiredo Andrade Lico Tentativa era para o Zico Tirou o Ivan A volta do Marinho no peito Júnior pela ponta Começou a colocar na área Voltou para ele mesmo Soltista tirou o Ivan Completou Servinho É do Dudu Já perdeu Nunes É agora Nunes Limpou, limpou E deu de presente para o Hernani Cedrinho Gaúcho tocando bonito Com o Hernani Para o Dinamite Aí Roberto Capricha Dinamite Limpou E foi derrubado Pelo Figueiredo Está lá o corpo Estendido no chão É o de Roberto O Figueiredo Arrepiou em cima do Dinamite Que partia feroz Do gol de Raul Pode ser agora Um bom momento Para o Vasco da Gama Os 22 Conserva até preocupado Na armação Na barreira A torcida do Vasco da Gama A torcida do Vasco da Gama Gritando Roberto 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 Mas tem o Pedrinho Lateral esquerdo Em condições de cobrança Ele está oitavado Na direção da bola E se pretende Bater de pé esquerdo E tem o Celso Quem está paquerando A distância É o Celso Mãos nas cadeiras Você vê aí Roberto Parece que o Dinamite Roberto Raul Uma cobrança Muito bonita Do Roberto Um lance Que vale a pena Ver de novo Também a defesa De Raul Foi excelente Segundo escanteio Para o Vasco da Gama Cobrar no primeiro tempo Gerra Toma outra vez Na ponta direita De pé trocado O motor na área Ivan Passa Perto Muito perto Quase acontece A defesa Do Flamengo Olhou Veja outra vez O toquinho Que dá o Ivan De perna esquerda Aí o Raul Está reclamando Ali com o Julio Aliás conversando Porque alguém Se deixa E todos deixaram Essa é a verdade Bom Aí Então o time do Flamengo É um bando de anjinhos Num jogo de decisão A bola dentro da área Alguém grita Deixa Todo mundo para Vamos todos Sacrequer Sobe o Tita Sobra o Celso Olha o Adilho Deu uma peitada No Marinho Roberto impedido O Adilho e o Marinho Se atrapalharam A bola sobrou Ali no meio de campo Foi lançada De imediato O Roberto Que não conseguiu Sair do impedimento O Roberto Está irritando o Figueiredo Provocando o Figueiredo Vai ser chamado Atenção pelo Arco Zico Passou bonito Pelo Serginho Vai embora Hernani Veio e tomou José Roberto Ratti No entanto Marcou uma falta Do Hernani Sobre o Zico TVE Canal 2 Rio de Janeiro Com TVE de Vitória No Espírito Santo TVU de Natal TVU de Recife TVE de Porto Alegre TVE de Fortaleza Aí o Zico Rolando com o Júnior Na boa o Lico Pela esquerda Caprichou no cruzamento Botou na área Nunes subiu Girou Celso Colocou na linha de fundo Quando passamos 25 Primeiro tempo Flamengo 0 Vasco na Gama 0 Flamengo vai cobrar também Seu segundo descanseio Nesse primeiro tempo O Leracácio cantando a marcação É o Tita na cobrança Botou na área Subiu Marinho Girou Ivan Completando Leandro Júnior Tita livre na ponta Não está impedido não Hernani Caprichou no cruzamento Marinho A cabeça do Celso Volta Júnior O Flamengo aperta Adilho Nunes Que bicicleta Acácio pegou bonito Lance difícil de se ver Um lance que vale a pena ver de novo Pedrinho está cumprindo Lá na lateral direita Ele está corrigindo um erro Da defesa do Vasco da Gama Que deixa o Zico dominar Bora na linha intermediária Isso é um perigo Sai o Tita lançado Celso tirou Roberto vai brigar pela bola Contra ele chega o Figueiredo tirando É do Júnior Andrade Lico na esquerda 0 a 0 no Maracanã Veja o Adilho Veja o Adilho chegando Veja o Adilho chegando Dico Tentou a tabela Tomou o Ivan O Adilho reclamou que foi calçado sem bola Pedrinho Gaúcho Estamos mostrando a bola Estamos mostrando outra vez aí O Dudu O Vasco aperta Olha o Celso onde trabalha Gerto homem que perdeu o gol Estava apertando também a bola Recuperou em cima do Leandro Ah tem que ser cartão 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 e olha Não sei se é só amarelinho não O que merece o Tita O Tita deu uma pernada Uma entrada violentíssima em cima do Gerto Noroel Eu não sei se é só o cartão amarelo O cartão amarelo está na mão Eu acho que é o cartão amarelo Tudo bem Mas foi uma falta violenta Isso é para o Tita Está na próxima Com o menor que seja ele sai Está no detalhe Amarelo para o Dudu Quem está ameaçado de expulsão O Hernani Está danado hein Pedrinho Gaúcho também reclama Lopes entra em campo Tecnação Lopes Alessandro Contido ali pelo A reserva Ele não está querendo entrar em campo Ele está passando Ah sim Traição por força de pressão Está aí ele Ele não estava querendo entrar em campo Não era negócio Bota a ideia de que ele estivesse querendo entrar em campo Para falar com o Zé Roberto Raiz Não é nada disso É com os jogadores Aquela observação que o Noroel fez Ele está preocupado com a saída de bola do Vasco da Gama Agora o Zé Roberto Raiz Está chamando quem? Ele já deu o cartão amarelo para o Tita faz a falta e o Roberto vai ser advertido Acho que ele tinha que chamar o capitão do Flamengo que é o Zico Olha aí O Roberto também exagerou um pouquinho na reclamação Como exagerou o Hernani Como exagerou o Dudu A falta do Tita foi realmente muito violenta É quase que o Tita sai como um rejinho da história Pedrinho lateral esquerdo para a cobrança da falta Botou na área buscando o Dinamite Chega Leandro e tira Zico Olha o Zico aí Dando para o Nunes Chega o Celso Faz a cobertura Pitou caiu Complicou-se todo Celso no chão Zico Tita Na rede pelo lado de fora Se o Vasco toma esse gol o Celso seria crucificado O Celso tá que tá hein Antônio Lopes foi uma loucura com a jogada do Celso Calma Zé Luiz Mas o Celso realmente Ele se enrolou e largou a bola no pé do Nunes É que o Nunes não percebeu que podia ter acontecido O que aconteceu Ou seja, o Celso largar a bola A feição no pé dele Para ele entrar com ela livre e dominada Tinha que ou ter atrasado Ou ter dado um bico para o lado Deque desse estilo não me agrada não Nossa, você tá muito preocupado ali na saída de bola Você tá reclamando muito com os seus homens de defesa O meio-campo é que tem que encostar mais na marcação Tá dando muita liberdade É o Adílio e ao Zico E tá uma troca de posição entre o Lico e o Adílio O Hernani que tá no meio de campo por aquele lado Tem que falar, confabular com o Galvão Pra quando um for pra esquerda o Galvão marcar E o que vier pro meio O Hernani marcar Tá faltando só posicionar melhor o nosso meio de campo Uma marcação mais encostada no meio de campo